A convite da Ubisoft Brasil testei a nova operação Brutal Swarm de antemão E eu vou mostrar pra vocês da melhor e mais detalhada forma possível as informações do novo atacante vindo de Singapura Mudanças de balanceamento gigantescas incluindo Finca e Yana nerfadas Novo padrão de recuo pro PC Mini Granada de MP Melhorias de qualidade de vida e muito mais Já antecipo que o vídeo tá recheado de informações, então a gente não pode demorar muito Mas já deixa o seu like aí rapidão pro YouTube recomendar esse vídeo pra mais pessoas E também passa lá na Twitch depois desse vídeo e deixa o seu subzinho pra conseguir o amuleto do canal JC Gamer dentro do seu jogo, né? Não dá bobeira, agora bora pro vídeo Pois é, finalmente o período de vida útil da Operação Vector Glare está acabando E digamos que uma temporada melhor está vindo por aí Antes de mais nada, o pacote Elite do Castle chega amanhã, dia 22, pra fechar a temporada E os Elites da Vector Glare O pacote deve chegar ali pelos seus 1.800 créditos R6 Mas calma que tem uma mudança muito boa no meio dessa temporada nova Antes de qualquer coisa, tudo que vocês vão ver aqui chega no servidor de teste amanhã, dia 22, no PC E o lançamento oficial acontece em todas as plataformas no dia 6 de setembro, daqui duas semanas Então vamos lá, pra começar Agora os donos do passe de batalha Premium, que é aquele pago Vão ter 10% de desconto em todos os itens do jogo Tanto pacotes Elite, bundles de skin, skins de time Os pacotes de eventos sazonais e coisas do tipo Além do mais, você poderá presentear o seu amigo com um passe de batalha Tanto Premium, quanto aquela opção que já desbloqueou os 20 primeiros níveis, olha só Pra dar o passe de batalha pra alguém, você precisa ser amigo da pessoa por pelo menos 90 dias E vocês precisam ser da mesma plataforma Porém, com o Crossplay chegando em dezembro, finalmente Você poderá enviar o Battle Pass entre diferentes plataformas sem problemas Ah, e não, não tem trava de região Então se você tem algum amigo da gringa e você quer que ele te presenteie Só começar a chavecar ele agora A Operação Brutal Swarm, ou Operação Enxame Cabuloso Ela é descrita como uma temporada que prepara os pilares pro futuro do jogo Então se a gente tá esperando um mapa novo Modos arcades permanentes e o Crossplay em dezembro É aqui que tudo isso começa a preparar o terreno de acordo com a Ubisoft Outra novidade é a respeito da lore do jogo Agora o segundo squad revelado é o pessoal da Nighthaven Liderado pela Kali e agora oficialmente separado da equipe Rainbow Agora com oito membros, incluindo o Grimm como novidade da organização Que agora não tem mais vínculos com a Rainbow Lembrando que ainda faltam mais três squads pra gente conhecer ainda com as próximas temporadas Mas isso daqui da Nighthaven meio que entrega que o foco da temporada são neles Tanto em tela de menu e essas coisas Ia ser perfeito se o novo mapa estivesse aqui também, né? Mas como foi adiado... Enfim Inclusive, pra matar a curiosidade, esses são os novos amuletos de Ranked Que a gente vai receber em dezembro Eles têm esse formato de abelha por conta da pegada do Grimm e da temporada mais selvagem Aproveitando o gancho, vamos começar a falar das novidades maiores pela parte de mapas Agora na ranqueada, a novidade da vez é o estádio de 2021 Que foi apelidado como estádio Bravo na Ranked Ele também foi adicionado no modo TDM e em todos os modos de jogo Normalmente ele só ficava disponível durante os Road to SI no começo do ano Então os devs sempre viam o estádio como uma oportunidade desperdiçada Então entrando no game pra valer, a Ubisoft deu uma ajustada nos spawns atacantes E também ajustou a iluminação do mapa pra ele ficar um pouco mais competitivo, digamos Lembrando que esse é um estádio construído sobre o molde de fronteira com o litoral Então vai ser bem fácil lembrar da movimentação por ele Mas agora, caso você não queira jogar estádio ou qualquer outro mapa O banimento de mapas da Ranked sofreu mudanças e muito boas particularmente Agora o map ban ele conta com 5 mapas ao invés de 3 Então agora vão aparecer 5 mapas na sua tela e cada equipe bana uma opção E as 3 opções restantes serão escolhidas aleatoriamente pelo jogo Caso apenas uma equipe bana um mapa ou as duas equipes tenham banido o mesmo mapa Daí o jogo escolhe dentre as outras 4 opções qual será o mapa da partida Além do mais, foi comentado que eles têm planos pra próxima temporada Pra proteger os novos mapas de serem tão banidos Como o Planície Esmeralda e o novo mapa que chega em dezembro também E agora sim, conheçam o Green, o novo atacante vindo de Singapura como parte da Night Heaven O Green é um experto em reconhecimento, técnicas de sobrevivência e coletor de intel agressivo Ele é um soldado pé no chão, bem casca grossa Ele traz esse visual mais militar que remete toda a história de vida do Operador E o visual dele, olha só que curioso Ele foi feito com base em vários lutadores de MMA Então os lutadores trabalharam em parceria com a Ubisoft Pra criar esse visual mais parrudo Justamente pra ele ter esse aspecto mais brutal mesmo O Green é um atacante 3 de velocidade e 1 de blindagem Que traz consigo a 552 comando da IQ E a escopeta francesa como opções de primárias Além da pistola P229 como secundária E cargas de demolição e Claymore pra completar o layout O kit do Green eu achei extremamente forte pro que ele se propõe Até porque a gente tá falando de um Operador 3 de velocidade com a 552 comando da IQ, né? Só que aqui não tem miras acima de um X, tá? Então nem mesmo 1.5 tá disponível pro Green O seu gadget é o Lançador de Cowan Hives Esse gadget ele tá há muito tempo no planejamento da Ubisoft pra entrar no jogo Ele tem essa bazuca de ombro que é o Lançador de Colmeias Da mesma forma que funciona com o Tashanka que você tem o Lançador de Granadas Incendiárias, basicamente Esse Lançador de Colmeias ele dispara até 5 enxames de Bebots Que são essas coisinhas aqui Esses enxames eles são arremessados em linha reta E assim que encosta na superfície ele cai e libera os Bebots Que é uma nuvem de robôs que revelam a posição dos jogadores dentro dessa área Se você ficar dentro dessa área que tem mais ou menos uns 6 metros Você é explotado em tempo real durante 8 segundos de nuvem E se você deixar a nuvem você é explotado mais 3 vezes ainda depois por mais 8 segundos É aquela brincadeira gostosa, né? Eu fico nu e você vem, enfim Caso não tenha ninguém na área da nuvem Ela fica ali funcionando sem explotar ninguém Mas fica ali funcionando servindo como uma espécie de contenção de área De primeiro momento esse gadget ele parece mais do mesmo Mas o fato de você ter uma Zofia, um Jacal e uma Nômade juntos cria um combo bem interessante até, viu? Até porque você não pode destruir os Bebots antes deles abrirem Apenas com o explosivo mesmo, na base do tiro não funciona Só que falando de counters existem alguns aqui bem interessantes Como o Jäger e a Aruni padrão que queimam ele O Amai que reposiciona os Bebots, porém a Ingus ativa A câmera blindada que desabilita por 7 segundos o enxame se você acertar ele antes de ativar O Vigil que countera o enxame se você tiver com o gadget ativo De forma similar como a Caveira e o Jacal interagem entre si E claro que tem o Mute O Jammer do Mute é capaz de cortar o efeito de acionamento dos Bebots Então se você for arremessar dentro do Jammer, esquece Já era, perdeu ali o seu Bebots até destruir o Jammer Além do mais, se você for um defensor e você estiver dentro do raio do Jammer Os Bebots não te revelam Assim como, claro, caso você esteja sendo revelado e você entra no Jammer Ele te libera das marcações Interação padrão do Mute com qualquer outro gadget, né? Porém, agora ele tá ficando cada vez mais forte, viu? Isso daqui me preocupa No próximo vídeo de balanceamento a gente vai ter bastante coisa pra comentar Se liga Falando de balanceamento, vamos começar com mudanças em gadgets em si Vamos lá, a Kali sofreu mudanças pelo que a gente chegou a ver Com agora o lançador LV possuindo 4 cargas ao invés de 3 Não é grande coisa, mas pelo menos é um buff Além do mais, o tempo de acionamento da carga de demolição pesada foi reduzido em 1 segundo O que é muito bom E pro patch de mid-season, que vai chegar lá pra outubro No jogo, chegam duas mudanças enormes Começando com um hook retrabalhado que permite que quem caia utilizando o colete balístico Possa se levantar sozinha como a Zofia fazia no passado Sim, todos os defensores ou atacantes, quem sabe Poderão se levantar se caírem com o colete equipado E além do mais, com essa atualização de meia temporada A bomba lógica da Dolceb vai afetar também os jogadores eliminados O que quer dizer que quem está nas câmeras não vai poder ver nada durante o efeito da bomba lógica Outra mudança é o novo padrão de recuo do Seed Os recuos desde sempre eram ajustados pra galera do PC e adaptados pra galera do console E a partir de agora os valores do PC são diferentes do console Tanto que as mudanças de recuo que vocês verão a seguir foram feitas apenas pra galera do PC Então vamos lá, agora o recuo vertical é mais significativo e tático de acordo com a Ubisoft A ideia é que a rajada sempre seja mais utilizada e interessante do que simplesmente sentar o dedo que não retardado De primeiro momento as SMGs, rifles de assalto e as LMGs que sofreram essa modificação Porém o impacto é bem maior nas LMGs, se liga O recuo vertical é maior e ela começa a jogar mais para os lados mediante o quanto mais você senta o dedo no gatilho Então a ideia é 100% rajada mesmo agora Porém se você quiser jogar de LMG, o seu mundo não está perdido E uma novidade muito boa é a nova Mini MP que chega como terceira opção de gadget secundário para alguns atacantes Todos os atacantes que tiverem ela terão duas Mini MPs pra utilizarem E ela funciona afetando todos os gadgets adversários, como choque, banshee, por 9 segundos ao invés de 15 como é com o Thatcher Então o Thatcher continua sendo o principal, mas a Mini MP é uma solução pro auto-banimento do Thatcher A Mini MP tem um raio de alcance, por exemplo, de 2 metros, diferente dos 5 metros da MP convencional Isso quer dizer que você consegue counterar uma garra de choque do Kaid que esteja em outro andar e tudo mais Porém o tempo de efeito é bem mais curto e pra lutar contra um bandit queimando carga é quase impossível Em termos de customização eles mexeram em muitas coisas também Agora temos mais opções, incluindo corta-chamas e o compensador que chegam pra todos os SMGs, rifles de assalto e LMG Sem contar que muitas miras e cabos estão disponíveis em mais armas agora E isso afeta tanto o PC quanto o console também E outra novidade muito boa é que o silenciador não altera mais o dano das armas Então eu comentei no guia da Nuke do Oryx, por exemplo, que a FMG-9 fica interessante demais de silenciador Mas reduzir o dano de 34 pra 28 era doideira e isso agora não acontece mais E vamos lá falar de miras e granadas que é o problema principal, prepara o coração Pra começar foi removida a mira 1.5 da MP5K do Mute e a do Amai Da Aug do Kaid e da RX da Iana E no lugar foi adicionada a mira 1.5 na G36 da Iana Na AK-12 do Ace no lugar da mira 2X Na UMP-45 do Pils Na C1 da Frost E por fim na Vector do Goio Além do mais, o Blackbeard recebe a mira 2X na MK-17 e na Para-308 do Capitão E pra fechar foi removida a mira 2.5 Que é aquela COG padrão mesmo da L85 do Sled A RX-200 da Nomad E das LMGs mais padrões Como a LMGE da Zofia e a LMG-6P41 da Finca Falando de cabos agora Quase todos os Ripples e SMG receberam o cabo angular Que agiliza a puxada de mira E em especial a T5 do Oryx e do Legion Recebeu o cabo angular e o cabo vertical Bem como a C1 da Frost e a OTS-03 do Glass E vale dar aquela ressalva que o Rayo Laser foi adicionado na G8A1 da IQ e Amaro E na OTS-03 do Glass também Em termos de gadgets secundários, vamos lá A nova Mini MP chega na mão do Sled Montagne Blackbeard Dolkab Lion Gridlock Nuke Oza E claro na mão do Recruta né meu querido Falando de Claymore O Glass recebe ela como terceira opção O Fuse recebe simplesmente granadas de fumaça como nova opção no layout E com o Goncix agora ele é adicionado nas mãos do Capitão e do Buck E removida da mão da Iana Mas calma Agora vem a bomba Teve gente perdendo o Maid No caso a Finca e o Maverick perderam as suas granadas E a Finca ganha granada de fumaça E o Maverick flashbang respectivamente E exatamente por isso que eu digo Em termos de balanceamento a Ubisoft veio com os dois pés na porta E de acordo com os devs Essas mudanças de balanceamento dão oportunidade de mais armas esquecidas Ou que foram super nerfadas no passado Voltem pro meta Como foi o caso da M762 que sofreu uma melhoria muito boa nessa temporada Enquanto isso as problemáticas como as LMG Se tornam ainda mais complicadas e justas teoricamente né E falando de mudanças que melhoram nossa experiência de jogo Agora uma nova fase do sistema de reputação tá chegando No menu agora vai existir uma aba com informações das suas punições do sistema de reputação Incluindo seus bans de fogo amigo reverso E agora de penalidades de chat pro PC Então agora quando você for muito babaque e ficar sendo tóxico no chat Você vai receber avisos do jogo pra você parar com isso e se comportar E se você ainda continuar fazendo isso Você vai receber uma punição que te deixa com 30 partidas seguidas Com o chat silenciado Você ainda vai conseguir enviar mensagens normal no chat Mas apenas quem quiser te desmutar que vai conseguir ver o que você vai enviar Então o mutado ele consegue mandar mensagens no chat Mas é opcional quem vai interagir com ele E além do mais finalmente o modo replay aceita denúncias agora Então se você pegou aquele cara preconceituoso ou chitado no ranqueado E não deu tempo de denunciar Agora pelo modo replay tem como Sem contar que como eu já falei em vídeo Tem como você enviar o replay da partida pros seus amigos denunciarem também Então não teve nenhuma grande atualização no anti-sheet Mas isso daqui particularmente é um passo muito bem válido E pra fechar tiveram algumas mudanças menores Como por exemplo Agora o modo streamer tá disponível aparentemente também nos consoles Com as mesmas opções disponíveis no PC Além do mais agora os atacantes podem ver as opções de bomb sites Antes de começar a fase de ação E assim que a bomba for encontrada Automaticamente as duas são marcadas E no mapa tático ainda vai aparecer o lugar delas no mapa pra ajudar os novatos E por fim as novidades finais estão no stand de tiro Que agora é acessível através dos operadores no menu E dentro do stand agora você tem uma interface totalmente renovada e completinha Incluindo até a opção de girar o boneco de teste na pista 2 E ver ele reagindo aos tiros Informações de quantos disparos foram efetuados E quantos deles foram acertados E agora todas as armas tem carregadores infinitos Pra você não ter que ficar reabastecendo munição E isso é até engraçado porque a animação de reload que existia no GON6 Agora tá sendo utilizado aqui no stand de tiro também E claro, agora tem como você ativar uma musiquinha ambiente no rádio do stand de tiro Pra melhorar a qualidade dos seus testes com o lofazinho de fundo E aí E aí E aí E essas são todas as mudanças principais da Operação Brutal Swarm Como sempre, ao decorrer da semana a gente vai conversando das outras coisas em vídeos individuais e tudo mais Mas lembrando, o TTS abre amanhã dia 22 no PC exclusivamente E a temporada chega em todas as plataformas daqui duas semanas, dia 6 de setembro E não, o Hulk e a Dokayab retrabalhados não chegam no dia 6 Apenas no meio da temporada lá pra outubro, então não se empolguem com isso por enquanto Mas claro, já comenta aí, a Operação Brutal Swarm vem mais forte ou tá igual a Vector Glare? Curtiu o novo atacante e as mudanças de balanceamento? Comenta aí abaixo que a sua opinião ajuda pra caramba o canal de GcGamer, viu? Mas ó, por enquanto é isso galera Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo Não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de GcGamer pra vocês Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo e até mais galera Tchau Tchau